Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Olá, amigos. Salve Maria. Dois escândalos marcaram os últimos dias. O primeiro deles foi o do arcebispo progressista Victor Fernandes, autor de um livro com referências eróticas sobre o beijo e um entusiasta pró-LGBT, que foi alçado à liderança do principal dicastério de Roma, o dicastério para a doutrina da fé. E o segundo escândalo foi o do bispo auxiliar da Diocese de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Dom Américo acabou de dizer publicamente que a JMJ, um evento que reúne católicos do mundo inteiro e que terá a presença do Santo Padre, que ela não tem o objetivo de converter ninguém, mas de celebrar a diversidade com o islamismo, judaísmo e outras religiões. E até Portugal, conheçam os outros jovens da África, da Ásia, da América, ricos e pobres, do Ocidente, aqui, católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé e sem fé. E primeiro, entendam que é uma riqueza esta diversidade, seja lá qual for, é uma riqueza. E depois conhecerem-se e darem-se a conhecer. A partir daí, cuidarem-se, amarem-se, terem o gosto de estarem-os com os outros. E no fim, darmos as mãos e dizermos assim, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu organizo a minha vida de modo diferente, mas nós somos irmãos e vamos juntos construir o futuro. Isto é a mensagem principal deste encontro com Cristo vivo que o Papa quer proporcionar aos jovens. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que o jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhar. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho porventura porque é assim ou que é de outra maneira. E que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. E o mundo será, objetivamente, melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fratelitude de todos os irmãos. que o Papa tem feito um esforço megalómano para fazer ecoar no coração de todos, no nosso e de todos. Ora, a Sagrada Escritura nos diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. E a Santa Igreja nos ensina que todas as demais religiões são intrinsecamente mais e também são obstáculo à salvação dos homens. Assim, ao ir contra a doutrina da Santa Igreja, o bispo Dom Américo Aguiar mostrou não se importar com o destino das almas que estarão presentes na JMJ. Em condições normais, ambos os prelados já estariam excomungados. Mas nós vivemos em um século complicado. Neste sentido, o Papa Francisco tem buscado montar um colégio de cardeais à sua imagem e semelhança. Em dez anos de pontificado, o Santo Padre já havia realizado o número expressivo de oito consistórios. Agora, acaba de anunciar a criação de mais 21 cardeais para o mês de setembro. E, dentre eles, nós encontramos os dois personagens escandalosos deste mês. Sim, Dom Victor Fernandes e Dom Américo Aguiar serão cardeais e poderão se tornar Papa no próximo conclave. Naturalmente, a grande mídia anticatólica já está comemorando o fato. Uma reportagem dos extremistas do UOL afirma que o novo consistório aumenta a possibilidade de que o próximo Papa compartilhe sua visão de uma igreja mais progressiva e inclusiva. E que, ao final do ano, 73% dos cardeais já terão sido indicados pelo Papa Francisco. E, como a Revolução não tem tempo a perder, o arcebispo Dom Victor Fernandes, do atual Dicastério para a Doutrina da Fé, já começou a se movimentar para destruir a doutrina da Santa Igreja Católica. O Church Militant mostrou uma entrevista na qual o arcebispo Fernandes desafia as proibições anteriores de bênçãos aos casais gays, afirmando que a proibição à bênção de relações sodomitas não tinha o sabor do pontificado de Francisco. E que não será ruim ter que repensar este ensinamento da Igreja à luz de tudo o que o Papa Francisco nos ensinou. Ou seja, trata-se de um efeunismo para legalizar as bênçãos de pares LGBTs. Assim, a nova orientação do Dicastério tende a ser contrária ao que foi imaginado em sua fundação. Quando o Papa Paulo III criou o Dicastério da Fé, em 1542, com o nome de Congregação do Santo Ofício, o pontífice disse que o objetivo da Congregação era combater as heresias e, consequentemente, reprimir os delitos contra a fé. E agora, na carta do Papa Francisco ao arcebispo Fernandes, vemos que a Sagrada Congregação teria usado de métodos imorais e que o fato dela perseguir os erros doutrinários teria sido um erro. Naturalmente, os melhores bispos têm se posicionado publicamente contra todos esses desmandos, como é o caso do cardeal Miller, na Alemanha, que reagiu contra a nomeação do arcebispo Fernandes para o referido de Castério, e também do bispo Strickland, dos Estados Unidos, que manifestou a devida discordância quanto à fala do futuro cardeal português sobre a JMJ. Mas se o Papa Francisco deseja proibir a perseguição dos erros doutrinários, poderíamos esperar que, ao menos, os católicos seriam deixados em paz. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido em todo o mundo. Enquanto as dioceses progressistas estão ficando cada vez mais vazias de vocações, os bons padres estão se concentrando, seja em dioceses conservadoras, seja em institutos tradicionais. Não à toa, a Fraternidade São Pio X saiu de 16 padres em 1975 para incríveis 680 em 2020. O crescimento da tradição e das vocações em algumas dioceses estão assustando os progressistas, que têm reagido de forma cada vez mais violenta. O alvo da vez é o bispo Strickland, do Texas, o mesmo que condenou a fala do bispo português na JMJ. O prelado norte-americano acaba de sofrer uma visita apostólica. Por um motivo não declarado. As suas posições conservadoras. Que o Vaticano tinha ordenado uma investigação de bispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, o mundo social social media explodiu. Como deveria ter, o outro resposta deveria haver. O texas bishop tem pilado a corrente e desdia para muitos de seus irmãos bishops por simplesmente declarar a verdadeira do ensino católico. Ele tem devido ter o nome americano americano de bispo por sua maneira simples de falar direto e direto. E, claro, a hierarquia, como ela está atualmente e temporariamente, podemos adicionar, composta, não pode tolerar a claridade. A Agência Católica de Notícias também abordou a perseguição ao prelado norte-americano, ao detalhar, em reportagem, que um bispo envolto em escândalos é escolhido pelo Vaticano para investigar a outro bispo defensor da ortodoxia. E a reportagem explica que, após o cancelamento do cardeal Burke, o rechaço do cardeal Zayn e a impactante reprimenda sobre o cardeal Sarrá, a notícia da investigação ao bispo Strickland não surpreende ninguém. Na década de 1960, a Santa Igreja ingressou na maior crise da sua história. Se os bispos que cometiam heresias eram os comungados antigamente, após o Conselho Vaticano II, eles começaram a ser promovidos. E hoje nós estamos compartilhando com você tudo isto para que você entenda o que está acontecendo e enfrente estes tempos difíceis que se aproximam. Quando chegarmos ao dia em que os casais LGBTs começarão a casar dentro da igreja com as bênçãos de muitos bispos ao redor de todo o mundo, eu pergunto, de que lado você estará? De um cardeal progressista que diz que devemos dar bênçãos para o pecado? Ou ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua Santa Igreja Católica, e de poucos bispos que serão extremamente perseguidos por reafirmar esta doutrina católica? Por fim, recomendamos que você busque frequentar a missa de sempre mais próxima da sua casa. As graças da Santa Missa e o ambiente tradicional destes locais protegerão você e a sua família da mentalidade revolucionária. E que viva Cristo Rei!